Fala aí pessoal, tudo bem? Resolvi mostrar para vocês aqui mais um novo trabalho que eu estou fazendo Estou fazendo aqui a base de material que eu estou usando é tinta a óleo Estou fazendo a base aqui para que depois que ela estiver mais um pouco mais seca Eu venho a trabalhar mais de tarde A referência que eu escolhi para fazer, mostro para vocês aí Foi essa aqui Eu já dei uma boa adiantada Mas em breve estou mostrando para vocês ela já finalizada Só com os detalhezinhos para mostrar para vocês aí Aqui eu vou mudar alguma coisa Aqui tem um vaso de barro, aqui também é outro vaso Aqui é aquela escabaça Tem umas vegetação aqui Tem mais coisinha ainda para mostrar para vocês aí Aqui é uma... como se fosse uma janela abandonada Com o tempo está toda estragada e faltam algumas coisas nela também Mas peço que vocês se... se inscrevam no canal aí para que está... para você receber novos vídeos E está me ajudando também aqui com os comentários de vocês E ajudar também o canal a se desenvolverem Como que eu possa aprender também com os comentários de vocês Bom pessoal, é isso aí que eu tinha mostrado para vocês Essa paisagem que eu estou fazendo Peço a vocês que se inscrevam no canal Me deixe seu like E compartilhe aí com os amigos de vocês da arte Valeu, até a próxima Tchau